Então, Estrela, como é que você vai? Eu tô ótima! O Jeff, ele tá bem normal, não é, Jeff? Como de sempre! Eu só quero brincar. É, ele não tá mais fazendo aquele u-u... Como sempre? É, eu não faço mais. Ele é safado. Você já ouviu falar da nova moda Fidget Spinner? Sim! Então, é muito legal, né? Blah! Ha, ha! Chuck, Chuck é um malandro, Chuck é um malandro, Chuck é um malandro, Chuck é um malandro. Ei, Jeff, vem aqui. Ó, tá bom. Melhor eu chamar, é por isso que eu me... Não, 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 não. Eu me matei aqui. Não, 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 não precisa. Eu tive uma ideia. Olha só, vamos fazer uma brincadeira. Esse aqui é um McDonald's, tem a pelúcia do filme Emoji, não é? Então, sabe o que você vai fazer? Você vai se fantasiar a roupa do jean, né? Viver o lanche. A gente vai lá no McDonald's e vai lá pra moça, tá? Tá bom? Você, ó, anota um papelzinho e vai até o McDonald's, tá? Chucky! Oi. A gente já volta, tá? A gente vai ver se eu... Ah, eu tô só falando uma coisa do Jeff. Jeff, oi. Ok. Ok. Eu prometo. Muito bom. A gente vai dar uma passeada. Se você roubar minha namorada, você vai ver. Eu não vou roubar. A gente só vai passear. A gente só vai... Sabe o que é? A gente só vai ir no shopping comprar algumas roupas. É. E além disso, que tal você e o Jeff pedindo um McDonald's feliz? Um McDonald's feliz? Sim. Tá bom, vamos lá, Estela. Um McDonald's feliz? Um McDonald's feliz! Você botou legal. Ei, Jeff. Oi. Vamos pedir um McDonald's feliz? McDonald's! Tá bom, eu vou ligar. Deixa eu ligar. Aqui é um controle. É um... Na verdade, é um estilo controle. Só que ele aqui... Meio que... Um controle telefone. Entende? Agora eu vou ligar pro McDonald's. Alô, McDonald's? Muito obrigada para ter assistido o McDonald's feliz. O que você quer? O que você quer, senhor? Pode ser. Então, o que você quer, senhor? Ah, senhora. Ah... Eu vou querer um McDonald's feliz. Você quer hambúrguer ou nuggets? Nuggets, por favor. Ah... Um... Um... Uma fã... Um... 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 Ai, ai. São... Quarenta reais. Pelo papel ou crédito? Crédito. Muito... Não, débito. Deixa eu sonar. Pronto. Muito obrigada para... Liga no McDonald's. A gente foi ainda só cá sem 10 minutos. Obrigado, senhora. Então, Jeff... Jeff? Jeff? Jeff, cadê você? Eita. Só pareceu que nem o teletransporte. Ó, é. Então, o lanche chega em 10 minutos. É só a gente esperar, ok? Isso vai ser bem rápido. 10 longos minutos depois... Quando é que esse McDonald's feliz vai chegar? Quem é? Nossa, deve ser o McDonald's. Tá bom. Eu vou pegar, Jeff. Ok, eu vou abrir. Nossa, que escuro. Deixa eu... Você vai... Ah... Vou... Ahn? Como assim? Isso é mais estranho. Deixa eu pegar esse McDonald's feliz. Nossa. Por que... Por que veio sem nenhuma moça? Mas... Tudo bem. Jeff? Oi. Para de comer. Oi. O McDonald's... Oi, vinha uma pelúcia. Abre pra mim. Abre pra mim, tio. Por favor. Claro. Deixa eu... Deixa eu... Nossa, que difícil abrir. Mesmo que só não tem moça. Ok? Ahn? Vamos ver... Ahn? Machuquei. Ela tava com um macacão. Ahn? Jeff? Oi? Não veio nada. Desculpa pelo áudio que a minha mãe tá falando, tá? Ahn? Jeff? Vem um bilhete. O quê? Deixa eu pegar esse bilhete. Ahn? Tio, que droga de bilhete é esse que não tem nada? Ahn? Deixa eu ver. Vou botar a tua cabeça. Vou te matar? Ahn? O que que tá acontecendo? Ai! O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tá... Nada? Mas o que que tá acontecendo? É sério, Jeff. Eu não tô mais entendendo. A luz apagou. Espere que ela não apague de novo. Se ela apagar, já era pra nós dois. Eu acho que sim, né? Mano, não apaga. Não apaga. Não apaga. Não apaga, não apaga. Ai meu Deus do céu, Jesus Christ. Tem uma luz ali, não sei. Ai meu Deus, acende, 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 acende. Ai meu Deus. Ahn? Já vi? Oi? Cadê o bilhete? Ai meu Deus, eu não sei. Tá, brinca com o seu brinquedo que... Tio, o quê? Cadê o meu brinquedo? Eu não sei. Eu não sei. Ele... Ele tava aqui. Ele sumiu. Onde é que ele foi? Ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Acende, acende, acende. Ahn... Bom, eu acho que... Tio... Eu também tô assustado. Eu sei, Jeff, mas... Ele vai ter... Mas o quê? O que que... O que que esse brinquedo tá fazendo aqui? Se ele... Se ele que... Que... Que ele tava sumindo. Eu não sei. Jeff, é sério. O que que tá acontecendo? Ah não, de novo não. Vapá, acende, acende, acende. Tá bom, vamos... Eu acho que... Ai, ele tá aqui. Oi. Ah! Jeff! Oh não! Não! Oh! Oh não! Jeff! 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 O Jeff foi embora. Eu não sei o que que tá acontecendo. Bom, pelo menos eu acho que eu tenho aí do bilhete. Deixa eu... Como assim eu vou te matar? E aqui atrás não tem nada. Praidor? Praidor? Por que o Playdor? Ah não. Não, 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 não. O que que tá acontecendo? Não, 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 não. Hora de matar. Não, 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 não. Não faz isso, não faz isso. Não, não, não. Mas o que... Por que você fez isso? Você me assistiu e está aqui a foto. Agora eu vou mandar para o YouTube. Ah, não. Não, 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 não. Por favor, Red, não faça. Eu vou mandar. Não, Red. É, agora a gente vai ficar muito famosa. Olha eu ali. Muito bom, muito bom. Deixa eu tirar daqui. Foi a melhor coisa. Que chato. Agora você mereceu. E cadê o Jeff? Ele está ali brincando com o seu brinquedo. Ai, eu adoro emoji. Ai, meu Deus. Mas como é que vocês fizeram isso? Bom, a gente te explica. Depois de você ter assustado a Estela, nós tivemos um plano. Ir para o McDonald's e falar o que pode acontecer. Oi, senhora. Tudo bem? Bom, eu posso contar uma coisa? Um amigo meu, ele vai pedir um McDonald's feliz e uma coisa bem legal. Sabe o que você pode fazer? Não põe nada. E a Estela vai pôr um papelzinho. Tudo bem? Tá, tá feito? Sim. Ó, aí você... Sabe o que você faz? Sim. Você vai na casa dele. Aí sabe o que você faz? Eu encrego e eu faço o brinquedo. Aí você põe o McDonald's feliz e o brinquedo. E aí você corre e desaparece. E vai pro McDonald's de novo. Aí eu vou voltar aqui, tá? Tá, tá feito? Você não tem mão, então... Ah, tudo bem. Então tchau. E foi assim que nós pegamos uma peça e... Chuck, cadê você? É o Chuck. Claro. É o Chuck. Estela, eu acho que não é o Chuck, não. Eu acho que não é. O Chuck não é assim. E ele não... E ele não cabe na fantasia. Só quem cabe são as meninas. Será que é ele mesmo? Prolei! Chuck é o melhor nas brincadeiras. Eita, cara, agora você tem que me assustar. Mas agora eu vou te assustar. Vem aqui, me dá um beijo. Ai, chega desse romance. Jeff, brinca com o seu brinquedo. Que brinquedo? Ué, brinquedo que dá e aplaço. Ai, eu sou tão demais. Ah, galera. Quem tá aí? O quê? Ah, deve ser o Chuck, não é, Chuck? Peraí. Se o Chuck não tá fantasiado nem o Jeff... Quer dizer que... Plorei! Eu sou o Jim. E eu queria dar um aviso pra todos vocês. Ah, e também pra todo mundo que tá assistindo nesse canal. Tá? Galera, assiste o filme do Emoji. É muito legal. Eu adorei o filme. Eu fui com a minha namorada rebelde, o High Five. E a minha cena favorita foi o Candy Crush. Então, galera, se inscrevam no canal do Matheus e HP. E também assistem o Emoji, o filme. Então é isso. Mas... O Jim. Oi. Se você tá assistindo, mas você que vai ser o filme. Não, eu tava assistindo na sala VIP. O quê? Porque eu sou o ator. O ator. Então é isso. E... Tchau. Eu tô vazando. Tchau.